Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Red Dead Online E hoje eu quero dar uma dica valiosa para todos os jogadores de Red Dead Online Seja ele um veterano, seja ele principalmente um novato Porque é uma dica simples, direta e eu até diria que é uma coisa óbvia Mas mesmo sendo algo tão simples, tão óbvio Eu vejo muitos jogadores, até jogadores veteranos, deixarem passar desapercebidos Não darem a devida atenção e obviamente que os jogadores mais novos ainda estão meio perdidos Vocês provavelmente já repararam na quantidade de ouro que eu tenho É uma quantidade que eu já venho farmando há algum tempo Eu jogo o jogo desde a beta, lançado no final de 2018 até o presente momento E cara, eu comparado a outros youtubers que fazem conteúdo, até youtubers grandes, gringas Eu acho que pelo menos no caso do ouro, talvez eu seja o que mais tenha Agora no caso do dinheiro, por mais que eu tenha bastante dinheiro Você vai ver aí que eu tenho realmente bastante dinheiro Comparado a esses mesmos youtubers, eu não tenho tanto dinheiro assim Eu acho que esses youtubers acabam focando muito mais em ganhar dinheiro Eu fui para o caminho oposto Eu abdiquei de ganhar dinheiro Eu ganhei uma quantidade que eu achei mais do que necessária Cara, esse aqui vai dar e sobrar Só que eu não abdiquei de ganhar ouro Eu acho que isso é muito devido talvez ao costume do GTA Online Que não tem essa divisão de moedas Basicamente você faz dinheiro e pronto Eu acho que as pessoas acabam meio que se perdendo ali Ou esquecendo Ou sei lá, não se acostumando muito E focam mais na grana normal e tal Do que no ouro Geralmente acaba farmando ali o ouro necessário para adquirir os ofícios Algumas roupas, o passe de temporada Mas é algo assim bem básico Ele não se aprofunda muito Ele se dá, digamos por satisfeito Depois de adquirir as coisas que gostaria de adquirir E não vai muito além disso Só vai farmando aquele ouro que você querendo ou não Acaba farmando até às vezes de modo involuntário E simplesmente não dá essa devida atenção Nem ele jogando Ou muito menos para o pessoal Que acompanha esses youtubers grandes aí da gringa E a minha dica é Farmem ouro Não abdiquem do ouro E dê um foco grande em farmar ouro Nesses próximos meses A partir de agora Se você já não farma ouro Comece a farmar Dê uma enfazinha ali Maior na farmagem do ouro Digamos assim Porque eu acredito que Nas próximas atualizações A Rockstar tende A pesar muito mais no ouro A direcionar o jogo muito mais Em gastar ouro Porque aqui que vai começar A obviedade O que eu vou dizer aqui É uma coisa óbvia Natural Já esperada pelo jogo Só que mesmo assim Eu vejo muitos jogadores ali Que eu conheço E como eu já disse Alguns youtubers Que parece que Não prestam atenção nesses detalhes Como é que a Rockstar Vai lucrar com o Red Dead Online Vendendo barras de ouro Aliás É a única maneira Que ela tem Para gerar receita com o Red Dead Online Então Ela vai acrescentar coisas Para fazer Para incentivar a gente A gastar o E se você reparar bem Nessas últimas atualizações Ela tem focado muito Justamente na dificuldade Em dificultar O ganho de ouro A impressão é que dá É que essas últimas Três atualizações Foram acho que Até mais focadas Numa Digamos Reestruturação De como ela Gera ouro No jogo Do que em conteúdo Propriamente dito Porque Se a gente for colocar Numa balança Os incentivos dela Para gastar ouro No jogo Atualmente São muito poucos Quando ela fez A grande nerfada Que ela cortou Pela metade Todos os ganhos Dos desafios diários E ainda limitou A sequência Fora que anteriormente Já tinha limitado A quantidade de desafios diários De ofício Que a pessoa poderia Fazer por dia Eu lembro que Muita gente ficou Revoltada Obviamente Com razão E eu falei Cara Realmente É um golpe Forte É um golpe duro Mas se você Pretende Continuar jogando Red Dead Online Não tem Para onde correr Que não seja Gastar dinheiro Se você não tem Pretensão Em gastar Mais dinheiro Vai ter que Se contentar Com o que ela fez E aí Eu fiz um cálculo Mais ou menos Do que você precisaria A quantidade de tempo Mesmo sendo Um jogador iniciante O tempo necessário Para você Adquirir as coisas Digamos Mais importantes No jogo E eu lembro Que eu fiz o cálculo E eu cheguei A conclusão Que em dois meses Você consegue Ouro suficiente Se você só Focar em desafios Diários Nós sabemos Que existem Outras maneiras De você ganhar Ouro Eu vou deixar Na descrição do vídeo Todas as maneiras Possíveis Para você ganhar Ouro Se bem que agora A Rockstar Adicionou algumas Coisinhas novas Ali Mas de qualquer maneira De qualquer maneira O vídeo Está até Bem atualizado Mas enfim Existem várias maneiras De você ganhar Ouro E a principal Que eu sempre Bato aqui na tecla São com desafios E você gastar Simplesmente adicionar Agora recentemente A roupa do Arthur Não Achei estranho Ela já havia Anunciado Que ia fazer isso Só que o preço Que ela colocou Eu achei Bem cabuloso É simplesmente O item mais caro Do jogo Um item estético Que realmente É muito caro E depois de Três nerfadas Nos desafios diários Ou seja Ela veio Dificultando o ganho De ouro E de repente Ela joga um item Que é o item Mais caro Do jogo Para ser adquirido Mas eu já esperava Isso É de se esperar E eu acho Que muita gente Está esquecendo Que a única moeda Paga Do jogo É as moedas De ouro E se tem um lado Que a Rockstar Vai pender Com certeza Entre fazer você Gastar dinheiro Normal Ou Barras de ouro É claro Que ela vai escolher As barras de ouro O jogo Futuramente Vai te dar N maneiras De você Farmar dinheiro Ela vai adicionar Novos ofícios Se a gente for Para pensar Desde que o jogo Foi lançado Até o presente Momento Ela veio adicionando Várias novas formas De você ganhar Dinheiro Sendo as principais O colecionador Aqui você consegue Formar bastante dinheiro O mercador Aqui você consegue Também Formar Uma quantidade Boa de dinheiro Até o Moshine Só que as barras de ouro Praticamente se mantiveram Continuam Aliás Foi para o caminho Oposto Eram mais fáceis Não que era algo fácil Mas já foi mais fácil E ela só dificultou Essas últimas atualizações E não espere Que ela venha adicionar Coisas Que Faça você ganhar Barras de ouro Eu duvido muito Pode ser Que ela Eventualmente Coloque Mas depois De tantas Nerfadas De barras de ouro Eu acho Muito difícil Ela adicionar Algo que realmente Faça você ganhar Barras de ouro Com mais facilidade Você pode fazer Barras de ouro Por exemplo Com o caçador de recompensa Mas Nem é tão Compensador Para você ganhar Barras de ouro É bom De uma maneira Satisfatória Com o caçador de recompensa Você tem que pegar Ficar esperando O tempo passar Sei lá Dar 20 minutos 15 minutos Para entregar Um cara Para quem sabe Conseguir 0.36 Que eu acho Que é o máximo Que paga De ouro Mas tipo Forçando muito A barra O grande Tendão de Aquiles Mesmo Era Para Rockstar Era realmente Desafios diários Ela precisava Dar um basta Nisso E ela deu Esse basta E eu Não me surpreenderia Se ela Desse outros Bastas Deixasse ainda Mais difícil Adquirir ouro Mas eu acho Que é certo Que talvez Ela não mexa Mais na maneira Que você Ganha o ouro Talvez Já nerfamos O suficiente Só que agora Vamos para o outro lado Agora vamos Começar A explorar Mais O ouro Exigindo Para adquirir Itens Ofício Obviamente E coisas funcionais De uma maneira Geral Inclusive Eu acabei Criando uma teoria Acompanhando No realidade Desde a beta Meio que A percepção Que eu tive É que Por exemplo O jogo Saiu de beta A Rockstar Digamos Estava pronta Para começar A fazer O jogo Digamos Decolar Começar A fazer O jogo Se transformar Num jogo Mais rentável E ela foi lá Soltou a primeira Atualização Que foi uma puta Atualização Adicionou Três ofícios Adicionou Cavalo Sela Roupa Até carta Tinha Cara Tinha um monte De coisa Para você fazer E Para você ter uma ideia Você que é Jogador novo Praticamente Toda A metade De todo o conteúdo Que você tem No Red Hat Online Foi Basicamente Da primeira Atualização Imagina Só uma atualização Que praticamente Adicionou Metade De todo O conteúdo Do jogo Até o presente momento E depois Veio a do Moonshine Que Também Eu achei Uma atualização Boa Não foi tão Boa Quanto a primeira Obviamente Mas no modo geral É boa Introduziu ali O seu primeiro Propriedade A sua primeira propriedade Acho que dá Para considerar Assim Dá para você Expandir É uma boa Fonte de grana É uma boa É uma fonte Rentável Para fazer dinheiro Adicionou Várias missões De contrabando Missões Do modo livre Tem até Um modo História Próprio Então você Vê que tem Um certo Capricho E claro Que os passes De temporada Tanto do primeiro E o segundo Pass de temporada Para mim Foram os melhores Passes de temporada A impressão Que dá É que ali A Rockstar Estava Tipo Vamos soltar As coisas Que a gente Realmente quer Aqui Porque agora Que o jogo Vai E tal E eu lembro Que também Nessa época Ela dava Muita entrevista Eu fiz vários Vídeos Aqui De entrevistas Que a Rockstar Dava Meio que prometendo Coisas para o futuro Não Que você pode ser Um Cornwall No futuro Ter uma ferrovia Quem sabe Não sei o que Não sei o que Lá Ou então Você começar Com o caçador Recompensa Ali básico Se tornar um xerife Ou coisas do tipo Ela meio que Fazia todo Um certo Merchant Do futuro Do jogo E meio que Depois dessa Atualização Do Moonshine Houve um silêncio Tipo Ela parou De dar entrevista Parou De dar Qualquer informação Para falar a verdade O jogo Ficou Sete Meses Parado No tempo Não houve Qualquer atualização Um nada Como falei Sequer Rockstar Comentava alguma coisa Muita gente pode Alegar Ah mas foi a época Do Covid Pode ser também Só que Na verdade Cara A época do Covid Foi até que Muito Benéfico Para as empresas De entretenimento Tipo Netflix Ou Empresas de games Eles tiveram Um aumento De consumo Justamente porque As pessoas ficavam Mais em casa Ou seja Um monte de gente Surfou essa onda Então Eu falei Cara Se tinha um momento Bom ali Para realmente A Rockstar Também começar A surfar Essa onda Era esse E não Foi um silêncio Absoluto E Na minha Humilde opinião Eu acho que Depois das duas primeiras Atualizações Que novamente Foram boas Atualizações Ela deve ter visto Falei Mano Do jeito que tá Não dá Não vai funcionar Não vai ser rentável Então o jogo Vai precisar Passar por alguma Reestruturação A gente não pode Fazer essa Reestruturação Tudo de uma vez Vamos ali Dividir Vamos meio que Comprir tabela Vamos soltar aqui Uma atualização Atualizaçãozinha Tipo O naturalista Com Passa temporada Também só pra Comprir tabela E aí Mas a gente vai Dar uma nerfadinha Aqui Nos desafios diários Aí depois vamos Introduzir O castor de recompensa Prestigiado Também É só pra Comprir tabela Passa temporada Também Nossa Só pra Comprir tabela Mas Não A gente vai Alterar aqui Agora A quantidade de ouro Vocês vão ganhar Sequência Ok Beleza He he Bacana E aí Novamente Um outro Passa temporada Só pra Comprir tabela E agora Tem Essa atualização Que Se você parar Pra pensar O que Que ela Incentivou A gastar Nessa Atualização Tipo Dinheiro Ou ouro Que não seja Obviamente Essa roupa Do Arthur Mas um monte De gente já tem Porque É uma roupa Que já foi dada Mas No geral Ela não adicionou Quase nada Pra incentivar As pessoas A gastarem Porque Novamente Não é Por hora O foco Dela Pelo menos Novamente A impressão É que dá O foco Dela Foi introduzir O capitale Que será Um big deal Justamente Pra forçar Mais as pessoas A gastar Ouro No futuro Que foi justamente O vídeo Que eu já fiz A respeito Dessa Entre aspas Nova arma Caso você não tenha visto Eu também vou deixar Esse vídeo Na descrição Então eu acho Foi tudo Uma coisa Vamos reestruturar O jogo Reestruturar E na hora Que a gente Realmente Ver que agora Dá pra gente Começar A deixar o jogo Lucrativo Ou seja Dificultar o ouro Aí que a gente Vai começar A soltar As coisas Mais aguardadas Digamos assim E aí Novamente Eu acho Que ela vai Pesar Pro ouro Pra você ter uma ideia Até o patch Temporada Foi reformulada Ela mudou O estilo O formato Que ela vinha adotando E adotou Um formato Que eu também Consegui ali Fiz Já vi um vídeo Meio que avisando Eu acho que O formato Que ela adotou Tem os seus lados Positivos Mas É um formato Que vai Facilitar A perda De itens Que pra ela Vai ser Ótimo Que você não Consiga os itens Pra ela Voltar Com esses itens Pra loja Cobrando O que ela Tá cobrando Agora Com a roupa Do Arthur Vai ser Dali pra cima Com certeza Então Tudo Meio que Indica isso Que ela Tá reestruturando O jogo Pra de fato Começar A soltar As coisas E Pra fazer Que o jogo Digamos Vire Fique rentável E Obviamente Que Pra ser rentável Ela vai ter que Focar No outro Não existe Outra opção Pra ela Que não seja Focar No outro E assim Não me leva a mal Eu não estou Querendo demonizar A Rockstar Eu já fiz Várias críticas Aqui Vou continuar Fazendo críticas A Rockstar Só que Esse tipo de coisa É algo esperado Ela é uma empresa Ela precisa lucrar E obviamente Que ela tá Buscando isso Eu só tô Alertando Pra você Que não Quer gastar Dinheiro Que não Esteja Disposto A gastar Dinheiro Já Fique Em alerta Ali E já Comece a Formar Ouro Se você Já vem Farmando Ouro Ótimo Então Não precisa Nem falar Mais nada Já tá Na pegada Ali É só Continuar Se você É novo E ainda Tava Meio Perdido Tava Pensando Eu preciso Fazer Dinheiro Sim Você Precisa Fazer Dinheiro Tudo Mais Só que Faça Ouro Também Não Deixe Ouro De lado Mesmo Que você Compre As coisas Que você Tá Querendo Continue Farmando Ouro Porque Quanto Antes Você Farmar Nessa Dificuldade Toda Que o jogo Se encontra Pra Farmar Ouro Melhor Porque As Coisas Vão Estar Cada vez Mais Pesadas Estão Cada vez Mais Difíceis De Adquirir Esse Ouro Então E se Você É um Jogador Veterano Comprou As coisas Que você Queria Comprar Ali Também Com Ouro E Largou De lado Melhor Voltar Ali A Farmar Ouro Porque Vai Pesar Você Vai Ser Surpreendido Quando A Rockstar Virar O Volante Para Ouro Porque Novamente Isso Vai Acontecer É Uma Coisa Óbvia É A Única Moeda Paga No Jogo E Por Hora Não Há Incentivo Nenhum Quer dizer Pouquíssimos Incentivos Mas Esse Incentivo Vai Acontecer De Uma Maneira Mais Agressiva Cedo Ou Tarde E Assim Você Nem Precisa Se Matar Muito Para Formar Esse Ouro Claro Que Hoje É Mais Difícil Do Que Era Lá Atrás Porque Novamente A Rockstar Nerfou Várias Coisas Do Ouro Mas Pouco Tempo Provavelmente Quando Você Está Começando A Jogar Obviamente Vai Demorar Mais Para Você Completar Esafios Diários Porque É Tudo Novo Para Você Mas Com Passar Do Tempo Você Vai Manjando O Que Precisa Fazer E Você Consegue Otimizar O Seu Tempo Eu Sempre Falo Eu Perco De 40 Minutos A Uma Hora Para Fazer Os Afis Diários Todos Os Afis Porque Como Eu Diz Também Há Outros Métodos Ali Você Pode Abrir Um Map Aqui Jogar Um PVP Ali Tudo Mais Você Acaba Pegando Ouro Aqui A Colar Mas Ainda Assim Eu Acho Que A Principal Fonte É O Desafio Diário Manter A Sequência Bonitinho Ali Fazer O Máximo Possível E Vai Dar Bom Quando A Surpresa Chegar E Quando Eu Digo Surpresa Do Tarde Enfim É Isso Basicamente É Isso Esse É O Recado Essa É A Dica De Ouro Quem Avisa Amigo É Eu Não Disse Absolutamente Nada Mirabulante Eu Só Disse Obviedades Aqui E Por mais Que Sejam Coisas Óbvias Muita Gente Tem Deixado Passados Apercebidos Enfim É Isso Espero Que Tenham Gostado Espero Que Tenha Sido Rútil Para Você Vou Ficar Por Aqui E Nos Vemos No Próximo Vídeo